Bom, os convidados já chegando para o Tonelafest. Vamos ver quem que o Carlinhos está trazendo agora. E aí, Carlinhos? O que você está trazendo hoje aí para nós? O passado do MTE. O passado do MTE. Quem perdeu todas as oportunidades de ver esse Passat, não perca agora no próximo sábado. Você vai sair também, né? Vamos sim. Maravilha, Carlinhos. Vamos descarregar então. Vamos lá. Isso daqui é uma amostra do que vocês vão encontrar aqui no próximo sábado no Tonelafest. Todos os carros ou alguns dos carros que já apareceram no canal, que já foram consagrados no canal, vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. O Fusco Rodo Eugênio, ele já está aqui propositalmente esperando o Tonelafest. Acabamos de receber o Passat da MTE. Então, você que perdeu todas as oportunidades, seja da AutoMEC, seja aqui do Quintal do Tonela, ele está aqui mais uma vez prestigiando o nosso evento. O Papa Léguas voltou para a revisão dos mil quilômetros. Era para ter sido de 500, mas ele acabou rodando até mil quilômetros. E essa semana mesmo eu vou fazer uma troca de óleo, vou fazer uma regulagem de válvulas e ele vai estar aqui com certeza no sábado. Além desses, muitos outros carros vocês vão encontrar aqui. Eu acredito que o Bizurrão do Tiago já foi confirmado, o Fusco é do Tarcísio, entre tantos outros. Bom, e aqui está claro que a gente não é um evento restrito a refrigerar do ar. A gente também tem refrigerado a água e não precisa ser somente Volkswagen. Você que quer vir participar do evento, você pode vir com qualquer carro, antigo, novo, duas rodas, três rodas. Você pode vir da forma que você quiser, que você vai ser muito bem recebido e vai poder participar do nosso evento. Além dos carros que vão estar expostos aqui, você vai ter o contato direto com todos os nossos parceiros. A Retfort, o Cho, a Intermec, a Sabó, todos eles vão estar aqui demonstrando os produtos, explicando o diferencial de cada um dos produtos e tirando a dúvida que vocês tiverem, que a gente não conseguiu solucionar para vocês nos vídeos. Bom, aqui, Bernardo, vocês estão vendo o Gurgel, o Crotalus. Aqui eu estou com um maravilhoso 64.200 ainda, que vai ser instalado um kit Felicidade. E aqui eu estou com um corpo de borboleta original da Kombi. Muito parecido com aquele que a gente tem no Gurgel. Por que eu estou mostrando isso? Porque no último domingo vocês acompanharam a minha primeira volta com o pedalinho e o som que mais se sobressaiu, além das pastilhas que estavam ferozes no dia da primeira volta, um apito que vinha dependendo da posição que a gente colocava o pé no acelerador aqui. No primeiro momento, como eu tinha pedido para o Alan tentar converter ela de 40 para 41, ele acabou fazendo um desbaste em alguns raios de entrada aqui para a borboleta, eu imaginei que isso tivesse prejudicado o corpo de borboleta e comentei no vídeo. Felizmente, muita gente participou nos comentários e algumas pessoas, mais do que uma, elas acabaram comentando que aqui dentro a gente tem uma tomada de ar. Eu não tenho certeza ainda se ou para que ela é utilizada, num formato triangular. Num formato triangular. Então parece que esse ruído ele acontece quando a borboleta está exatamente nessa posição. Eu não sei se isso aqui faz parte do atuador de marcha lenta, alguma coisa assim. Mas a solução que eles deram é que esse buraquinho ele precisa ser fechado para o barulho parar. Eu não tive tempo nem para analisar a peça, nem para verificar ali. Eu estou comentando isso porque... Por mais que a gente tente compartilhar o que a gente está experimentando com o Gurgel, o canal seria de pouca utilidade se não tivesse a participação do público. Então, por exemplo, eu já tinha assumido que era o serviço que o Alan fez. Esse daqui o Alan trouxe ontem para a gente, pronto para ser instalado ali, que é uma não mexida, foi só revisada. Ou seja, essa daqui se eu instalar do jeito que está, muito provavelmente ela vai apitar do mesmo jeito. Pô, Tonal, por que a da Kombi não apita? Porque a Kombi ela tem toda uma, vamos dizer, uma programação eletrônica ali para ela ficar mais domesticada, ficar mais mansa. E também aqui a gente está lidando com o motor 1.9 e não com o motor 1.6. Então, talvez a gente esteja exigindo uma velocidade de ar aqui que não acontece no motor 1.6. De qualquer forma, eu ainda estou na dúvida, isso daqui é uma coisa que a gente vai aprender junto nos vídeos que eu vou fazer nas próximas semanas relacionados ao Gurgel. Não somente testando esse corpo de borboleta para ver se vai continuar o barulho, fechando com durepox, alguma coisa assim, seja esse, seja aquele corpo, para a gente tentar achar uma boa solução. E qual que é o objetivo disso? Primeiro, aprender. Segundo, compartilhar o conhecimento com vocês. E terceiro, eu também aprendo com vocês no momento que vocês interagem com o canal e comentam. Todas as dicas, elas são sempre muito bem-vindas, isso é uma coisa bem legal. Gurgel, Crotalos, vão estar ali do lado do Passate, do Papaléguas, do Fusca do Eugênio, do Pepe, do Tarcísio, do Bizorrão do Tiago e de tantos outros que vocês vão ter oportunidade não somente de ver, mas de conversar a respeito de cada um desses carros, não só comigo, mas com todos os outros participantes. Isso daí só tende a enriquecer a nossa base de conhecimento. E conversar não somente com o dono de carro, mas conversar também com os nossos parceiros, eu acho que vai ser um negócio bem legal. Por último, eu já estava desconfiado que o Tonela Fest ia terminar dessa forma, mas agora eu posso confirmar para vocês. Tonela Fest, no dia 28, vai ser o maior encontro dos youtubers automotivos da história, desde que inventaram o youtuber, ou desde que inventaram o termo youtuber. Quem que a gente vai, já tem a presença confirmada aqui? O Gui da Tonimec, o Rodrigo, que é o doutor para tudo, inclusive ele passou aqui um mês atrás, levou a Mobilete Selvagem, o Carlão fez um serviço maravilhoso, colocando uma iluminação personalizada na Mobilete, vocês vão perceber, vocês vão poder observar a Mobilete aqui no sábado, com todas essas modificações. Loro Preparações, já confirmou a presença. Passarote, vai estar aqui. O Fogaça, do Carro com Tudo. Tiago, do Los Nenos Garage. O Eric, do Fusca do Eric. Foi um dos primeiros youtubers que confirmou. Assim que a gente anunciou o evento, ele gravou um áudio para mim, um áudio bem legal, falando que o pai dele já tinha comprado uma passagem para ele vir para cá. Então, isso daí, com certeza, vai ser muito legal. Pintura de alta performance, vai estar aqui também. Tiago Gaban. O Alan, dos carburadores, vai estar aqui. O Cho, vai estar aqui com a gente também. Vai estar, inclusive, expondo, vai estar com uma barraquinha dele vendendo, disponibilizando algumas borrachas, alguns frisos para vocês. Portela, da Neon Tintas. Brothers Buggy. Fusca Clube Oficial. Provavelmente eu deixei de falar, não somente um, mas alguns. Basta vocês deixarem nos comentários aqui, que até sábado a gente vai conseguir, vai conseguir citar todos e vai conseguir divulgar todos os youtubers. Mesmo os que não apareceram aqui, mesmo os que eu não conheço, os que eu não tive contato, todos são bem-vindos. Tá bom? Eu acho que vai ser um evento bem legal. Bom, em relação, isso é uma ideia que eu estou tendo de última hora, em relação ao Cho, ele vai ter bastante coisa para vender aqui. Vintage Vagen também vai estar com muita coisa para vender aqui. O Portela também. O Portela pode trazer alguma coisa, se alguém quiser. Minha dica, principalmente no caso do Cho e no caso do Portela. Caso você queira algum item específico, um Cavitex da Robelo, um Primer Epox, um Preto Fosco ou alguma coisa nesse sentido, liga para o Portela, o telefone está aqui na descrição do vídeo, manda um zap para ele, fala Portela, eu quero encomendar isso, 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 vou pegar lá no evento. O Portela vai trazer para você, você paga no Pix, Portela traz aqui no sábado e você leva, sem pagar o frete. Eu acho que dá para fazer a mesma coisa, Léo, estou tomando a liberdade de falar que dá para fazer exatamente a mesma coisa com você. Dá para encomendar eventualmente uma borracha que, num primeiro momento, ele não ia trazer, que não seja para a Fusca, que seja para algum outro carro, e pegar aqui e economizar também no frete. Então, eu acho que basicamente é isso. Esse daqui é 1.200 que vai receber o kit Felicidade. Até sábado ele já vai estar com o kit Felicidade instalado, se tudo correr bem, vocês vão ter a oportunidade de ver esse 1964 também. Tá jóia? A semana está bem corrida, a gente está trabalhando bastante aqui para que sábado seja um evento bem legal. Tá certo, Bianca? Certo. Todos estão convidados, duas rodas, quatro rodas, 18 rodas, quantas rodas as pessoas quiserem, shopping na construção. Vai ter a banda Square One ao vivo, a partir de umas 10, 10 e meia da manhã. Tá jóia? Espero vocês, acompanhem as nossas redes sociais para todas as novidades. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até lá. Obrigado por verem os nossos vídeos.